MÚSICA 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 Camelo do Seguro, colaborador do 19º Campeonato aqui do Caveirão. Vereador, bom dia. Qual a importância de estar sempre colaborando com o futebol de várzea? Bom dia. Para a gente é uma satisfação. É o 19º Campeonato que nós realizamos aqui no Caveirão e em outros bairros também. Hoje nós temos campeonato em Mumbeca, em Jardim Paulista. Terminamos de finalizar um aqui em Jaguaribe. Então, para mim, é meu dia a dia. Todo final de semana a maior alegria da minha vida é a gente estar no Campeonato de Várzea, porque eu faço isso porque eu gosto. Estou repetindo aqui quase as mesmas palavras do 18º. E esse ano nós já estamos ainda realizando o 20º Campeonato, que esse vai ser bem melhor do que o 19º. Olá, internautas conectados no Arena Esportes. Muito bom dia. Mais um jogo no canal dos craques. E com as primeiras informações, com ela, Alessandra Santos. Bom dia. Oi, Leandro. Bom dia para você. Bom dia para todos os internautas ligados aqui no nosso canal Arena Esportes. Leandro, estamos aqui na Arena Caveirão, onde logo mais internautas você vai acompanhar um jogão de bola. É a final do 19º Campeonato do Caveirão, entre a equipe do Embate de Arthur Lundrigui 1 e a equipe do Seletiva de Arthur Lundrigui 2. Leandro Dantas, eu passo a bola para você. Vamos com a escalação do time do Embate, no gol 1, Mácio. 3, Salgado, o capitão do time. 4, Marcelo. 5, Tio Chico. 8, para Raça. 7, Kelson. 9, Jair. 11, Adinael Júnior. No banco, 12, Esdras. 13, Biro. 14, Si. 15, para Josias. 17, Leque. 20, Cleiton. 6, Rafael. 18, Dodó. Time do técnico, João Sales. Auxiliares, Márcio Alexandre. E Azenildo, time pronto para a final. Vamos com o time do Seletiva, no gol 1, Anderson. 4, Will. 8, Leo. 3, Twin. 9, Bala. 100, para Pelé. 7, Rafa, capitão. 10, Romário. No banco, 77, Nitinho. 5, Diego. 87, Tabata. 99, Sorin. 22, Zeu. 20, Du. Time do técnico, Totiti. Auxiliar, André Taikendou. Pronto para a final. Agora, com ela, Alessandra Santos. Quais as expectativas dos jogadores para a grande final? Professor, bom dia. Qual é o esquema tático que você vai colocar hoje dentro de campo para sair daqui com essa vitória e levantar essa taça? Bom dia aí para todos que vieram aqui prestigiar esse futebol, né? De Vázia. Onde o paulista tem um representante aqui como o Camelo do Seguro. E a minha tática, minha filha, é ir para cima. Eu não vou defender, não. Eu vou atacar. Porque meu time só joga assim, para cima, viu? E eu vou sair daqui hoje com a vitória seletiva. E, professor, o que foi que você conversou com seus atletas para eles fazerem hoje aqui dentro das quatro linhas? Primeiramente, respeitar o adversário, que não foi em vão que eles chegaram na final, né? Junto conosco. E muito respeito. Mas eu pedi dedicação aos meus atletas para que respeitem o máximo possível. Mas ir para cima. Para a gente chegar e conquistar essa vitória. Porque eles e a gente é a primeira vez que a gente participa desse campeonato. E tivemos o privilégio de fazer uma final, né? E vai ser uma final digna do futebol de vaga, viu? Pode botar. Professor, bom dia. Qual a estratégia hoje para vencer o seletivo e levantar essa taça? Bom dia. Primeiramente, eu agradecer a Deus esse momento. Eu agradecer a vocês aí da Arena Esportes. E hoje a gente vem preparado. Vem com a formação boa. E a estratégia hoje é a gente fazer uma boa apresentação, um bom jogo. Partir para cima deles. E respeitando o adversário. Mas, se Deus quiser, vamos sair daqui campeão. Sorim, você já tem nome de craque. E aí, a expectativa hoje para jogar bola aqui e levantar essa taça? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores aí. Hoje é o dia, né? A final não se brinca. A final não se joga. A final se ganha. A gente seletiva fez um planejamento muito grande para esse campeonato. Estamos focados hoje para a busca do título. Mas é aquela verdade. Temos um time qualificado do outro lado. E estamos cientes disso. Mas aí vamos com tudo. Toda a garra em busca do título, que é o que a gente está tanto desejando. Eu gostaria de mandar um recado para a Federação Pernambucana do Futebol. Valorizar isso aqui, jogadores daqui, jogadores do bairro, jogadores do futebol amador. Que em Pernambuco está faltando muita valorização em relação a isso. Muitos jogadores bons, de alta qualidade, que não estão sendo enxergados da forma certa. Não é verdade. Agradecer também o Arena Esporte, que faz uma cobertura espetacular. Dá o maior valor a nós daqui do futebol amador. E é isso que está faltando para o futebol de Pernambuco. Beleza? Jair, bom dia. Expectativa hoje para essa grande final. Bom dia. Primeiramente, agradecer a todos aí. A expectativa é a melhor possível. A gente trabalhamos a semana toda forte para chegar aqui nessa grande final. E com certeza, Deus abençoe a gente sair com o título. Anderson, bom dia. E aí a expectativa hoje para fechar esse gol, garantir a vitória e levantar essa taça. A expectativa é a melhor possível, né? Estamos preparados, estamos focados para a final. Batalhamos muito para chegar aqui. E hoje é encerrar com a chave de Deus, se Deus permitir, sair daqui com a vitória. Ter atenção em todas as bolas, né Anderson? Com certeza, né? Fazer o 100%, 200%, 300% passar daqui com a vitória sem levar nenhum gol. Se Deus permitir. Romão, bom dia para você. O que é que o embate vai fazer hoje para garantir essa vitória e levantar essa taça. Bom dia aí, primeiramente, a todos, né? A gente está com a expectativa aí de vitória, de sair com essa vitória aí, inclusive para os diretores do time, que eles merecem. Eles fazem tudo pela gente, né? Principalmente quando a gente está num momento difícil. Está lá para ajudar a gente. E a expectativa aí é a gente primeiramente marcar para depois a gente ter o objetivo de fazer o gol. Porque se inventar só de sair jogando para frente e não marcar, leva gol, né? Então a gente tem que primeiramente marcar aqui e fazer com que os jogadores da frente lá tenham o objetivo de fazer o gol e a gente sair com essa vitória. Quase tudo pronto, a bola vai rolar. A dupla de arbitragem, sem comentários algum. Está entregue de forma excelente o jogo com a arbitragem do Davi Lazavelino e o Wagner Cabral. Aí a arbitragem FIFA, viu, meu amigo? Aí, sem questionamento, vai apitar o início do jogo, vai começar com a equipe do embate e a final da 19ª edição do Campeonato do Caveirão. Arthur Lundin, Grim 2, apita Wagner Cabral e lá vem o primeiro chute do embate. Bate para o gol, a bola explodiu o Pelé. Foi o chute lá do Campeonato do 3 do Salgado. A faixa de defesa, a bola sai lateral para o time do embate. Embate jogando nesse primeiro tempo, defendendo o gol à nossa esquerda e à nossa direita, a equipe do seletiva. Lateral para o time do embate. Cobra, quem recebe a bola é o Kelson. Kelson tentou fazer a jogada individual, toca a bola para a raça, raça de letra. Olha o chute de fora. Foi para longe, é tiro de meta, Arena Esportes, o canal dos craques. Primeiro chute do time do embate foi do Tio Chico. Bate tudo de meta, Anderson tentou, passa e corta Tio Chico. Ela cai lá para o artilheiro do time, camisa 9 Jair. Foi desarmado, sobra com o Pelé. E o Fogos nesse momento é estourando aqui na Arena Caveirão. Olha lá, muitos Fogos, a festa bonita. É mais um jogo com a transmissão exclusiva do Arena Esportes. Com show de cobertura em som e imagem. Ataca a equipe do seletiva, tira a defesa do time do embate. Briga pela bola ainda, fica no pé de ganha. Olha, tentou a puxeta de fora da área. Ela vai para fora na tentativa do bala. Meu amigo, o Fogos caiu ali atrás. E o cachorro foi junto, ô Jota. É, rapaz, cachorro gosta do jogo. Tiro de meta, bate lá o salgado. Toca de cabeça, a bola vai no meio, corta a Pelé. Tentou a jogada individual. Opa, o Marcelo foi tirar a bola. Quando tirou, ela bateu lá no braço do Marcelo. É falta para a equipe do seletiva. Comecinho do jogo, 1 minuto e 50. Falta para o time do seletiva. Pelé na cobrança da falta, camisa número 100. Pelé é lá do meio da rua. Dois jogadores na barreira do time do embate. Autoriza a Dávila, a Avelino. Vai Pelé, toma distância. Bateu para o gol, para fora. Subiu demais, Arena Esportes. O canal dos craques. Na reposição, Salgado. Bate forte, Salgado. Ela cai quase dentro da área. Corta de cabeça o Will. Vai brigar pela bola, bala. Chegou primeiro, corta, Salgado. Tio Chico não ficou com ela. Olha o chute para fora. Tentativa, foi do Romário. É o artilheiro do time. Jogou, ela subiu demais. Linha de fundo, tiro de meta para o time do embate. Quem vai bater é o Salgado novamente. Agora ele não bate com força, não. Sai jogando com o tio Chico. Marcação em cima dele. É do bala, toca errado. Recuperação, lá vem Romário. Romário para bala, tio Chico tira. Sobra com Pelé. Pelé tenta fazer o giro. Marcação é do Ednael Júnior. Ela sobra no meio. Olha o chute. E tem até beijo no gol do Léo. Recebeu o passe, fez o giro rapidamente. E chutou no canto do goleiro Márcio. Aberto o placar, três minutos. Três minutos de jogo. Léo, camisa número oito, é o nome do gol. Olha lá o time tentando novamente. Afasta o goleiro. Léo e teve até beijo. É o Léo nove. Um a zero para o seletivo. Meu amigo, o Léo recebeu o passe e nem pensou duas vezes. Você confere no replay. Ele dominou, girou e de pé direito no canto do Márcio. Um a zero no placar. Vai cobrar a lateral a equipe do embate. Recebe o passe, tentou lá o Rassa. Falta. Bola sobrou ali. Para o Kelson, quem recebeu a falta. O time do embate cobra. Vai cobrar a falta. Lá vai Salgado. Autorizado. Correu, Salgado. Bateu. Passa pela cabeça do Jair. Ela ainda foi desviada pela defesa do seletivo. Esse canteio. Vai cobrar o tio Chico. Pressiona a equipe do embate, que é o gol de empate. Bola na área. Cabeçada. Segura o goleiro Anderson. A cabeçada foi do Kelson, que sente alguma coisa ali no rosto. Ele desabou, hein? O Kelson está no chão, segue o jogo. Romário dominou. Ela subiu e bateu no braço dele. É falta. O Kelson está sentindo, né? Ela no campo de ataque. Foi na jogada de bola aérea. Jogo parado nesse momento. Você vê lá o atendimento ao Kelson. Arena Esportes. Porque você é craque, está na tela do Arena. Você acompanha aí a saída do Kelson. Já está de pé, sendo atendido. Vai completar o atendimento ali fora das quatro linhas. Enquanto isso, é falta para a equipe do embate. Na cobrança, o Salgado, hein? É lá no meio da rua. O campo tem dimensões menores. É o mini campo, né? É chamado. E daí, né? A distância é curta. Lá vai Salgado. Bate para o gol. Explode na barreira. Ficou viva na área. Afasta de cabeça a defesa. Corta de qualquer maneira a defesa do seletivo. Quem chegou foi o Will espanando. Lateral vai cobrar a equipe do embate. Tio Chico. Tio Chico encosta a bola para o camisa número 10 em campo, hein? O 10 é o Juninho. Já está em campo no último do embate. Foi desarmado no contra-ataque da equipe do seletivo. É quem desarmou. Foi o Salgado. Lateral na cobrança do Romário. Deixa a bola ali para o Pelé. Agradecendo aí ao organizador Helder Cândido. Bola na área. Cabeçada. Tentou a cabeçada lá. O Rafa segura lá o goleiro Márcio. Liga logo o ataque. Lá vem Jair. Jair com ela. De calcanhar para Tio Chico. Bateu cruzado. Afasta a defesa. Depois da grande defesa do goleiro Anderson. Que defesa no chute cruzado do Tio Chico. Vai cobrar o lateral do Tio Chico. Bola na área. Corta o goleiro de suco. Ela sobra fora da grande área. Quem recebe é o Léo. Léo é o autor do gol. Bola na frente. A bola ficou ali com raça. Abrigou. Ganha a bola do Romário. Finta o adversário. Que jogada. Raça abriu para Tio Chico. Vai bater para o gol. Bateu cruzado. Ela vai para fora. Pressiona o time do embate. O jogo fica bom. Quer o gol de empate. Reposição vai ser feita pelo goleiro Anderson. Completando. Agradecendo aí a organização. O organizador né. O Helder Cândido. É rapaz. Olha a jogada de dual. O jogo não para não hein. Olha o chute. Furou. Furou. O Rafa. Ainda está com ela. Linha de fundo. No cruzamento. Para fora. Está aí o Helder Cândido. O Andan me desenrolou. O guarda-sol para a gente aqui. O IJ aqui no alto. Para a melhor visibilidade do jogo. Um abraço Helder Cândido. Valeu. Tira de cabeça ali no meio do caminho. Foi quem cortou. Foi o Rafa. Pelé fica com ela. Perde a sequência da jogada. Fica no ataque. Ela vê Romário. Romário intermediária. Levantamento do outro lado. Raça tira de peito. Ela sobra para a Raça. Domina. Perdeu. Léo ganhou. Ficou no chão. É falta. Oito no oito. Falta do Raça para cima do Léo. É falta frontal a meta do goleiro, Márcio. Tem quatro jogadores na barreira. O autor do primeiro gol, Léo. Dá uma olhada. Vai, Léo. Tentando encontrar brechas. Correu. Léo. Bateu. Tira a defesa. Ele tentou colocar a bola no canto. Afasta a defesa do time do seletivo. Quem chegou cortando foi o Twin. Lateral vai cobrar o time do embate. Dez minutos. Só para passar para vocês, internautas. Olha a roubada de bola. Léo ganha a bola. Avança pela esquerda. Léo. Foi travado. Ednael Júnior ganha a bola. Bala ainda briga. Fica a bola no pé de ganha. No bate e rebate o árbitro. O Wagner Cabral da lateral. Em posse de bola para o time do embate. Já cobra a tira de cabeça Pelé. São dois tempos de 30 minutos. Dois tempos de 30. Havendo empate, vamos para uma prorrogação de dois tempos de 10. Havendo empate, vamos para os pênaltis. É, tem prorrogação aqui no campeonato do Caveirão na sua 19ª edição. Colaborador Camelo do Seguro. Um abraço, Camelo. Lá vem Romário. Romário domina, segura a bola. Romário entrega de lado ali para o Rafa. Rafa atrás para Pelé. Pelé para Romário. Faz a firula lá, o Romário. Bola no meio. Tentou o passe lá. Alto do gol. Léo tocou na frente. Raça na raça ganha. Na pura raça. Está com ela. Marcação. Tocou errado. Léo ganhou a bola. Léo tocou para a bala. A bala puxou para o meio. Bate para o gol para fora. Linha de fundo. Cobra tiro de meta salgado. O goleiro tirou. Sobrou. Lá vai adinar o Júnior. Tentou o giro. Afasta a bola, zaga. Quem tirou foi o Will. O chute do salgado. Ela deu uma quicada. E teve trabalho lá o goleiro Anderson de defender. Tio Chico. Bola na área. Cabeçada do Jair para fora. Arena Esportes. O canal dos craques. Agradecemos a todos. As mensagens de carinho. Os internautas conosco. No Brasil. Acompanhando. No Brasil e no mundo. Acompanhando os jogos do Arena Esportes. É o futebol de Vaz. O futebol amador de Pernambuco. Em primeiro lugar aqui no canal dos craques. O Arena Esportes. Pelé bola na área. Corta. Salgado. Ela fica ali fora da grande área. Briga pela bola. Ela fica no contra-ataque. Juninho. Juninho para Jair. A bola foi tocada para trás. Anderson tentou evitar. Não evita. Escanteio para o embate. A galera dos internautas estão ansiosos para saber por que a Arena Caveirão. Daqui a pouco a gente explica. Daqui a pouquinho o jogo não para. Vai cobrar lateral o time do embate em busca do gol de empate. Na esquerda. Bola atrás. Tio Chico. Tio Chico devolução. A bola acabou saindo. Toque errado do Tio Chico na devolução para o Rá. Essa é lateral para a equipe do seletivo. Arena Caveirão porque o campo aqui fica atrás do muro do cemitério Campo Santo São José aqui em Paulista. Estamos no bairro de Arthur Lundingre 2. Então fica aqui atrás do cemitério. É atrás do cemitério Campo Santo São José Paulista Pernambuco. Região Metropolitana do Recife. Está certo, Jota. Comigo aqui nessa grande jornada na Arena Esportes. Reportagens de Alessandra Santos. Imagens. JJ Silva. Edição de James Alcides. Eu ia falar já o sobrenome do James. É James Alcides. Um abraço, James. Lá vem Romário. Domina Romário. Escapuliu a bola dele. Sobra com o Juninho. Perdeu o Juninho. Lá vem Pelé. Juninho recupera. Sobrou no meio. O Júdido. Bala segura. Goleiro Márcio. Vacilo agora do Juninho. Quase sai o segundo gol do seletiva. Lá vem Bala. Bala toca atrás para Romário. Romário domina. Campo defensivo. Trabalha a jogada. Entrega a bola para Rafa. Adiantou Rafa. Bom passe para a Bala. Velocidade na esquerda. E trocar a cara do gol. 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 Bala. Colocou na frente. Ninguém pegou. Como o mesmo apelido fala. Bala na velocidade pela esquerda. Recebeu o passe. Invadiu. Saiu na cara do gol. E tocou com nojo da bola no canto do goleiro Márcio. Na marca de 14 minutos. Bala. O nome do gol. Faz 2x0 para o seletiva. Que velocidade. Foi uma verdadeira bala. Viu Jota. Ninguém pegou ele. Saiu na cara do gol. 2x0 no placar. O time do seletiva abre vantagem nesse momento. Está sentindo o jogador do seletiva. É o Rafa, né? É, está ali. Sentindo. Não, Rafa não. É o Léo, o autor do gol. Está sentindo o primeiro gol? Está sentindo. O Wagner Cabral ali ajuda ele. 2x0 no placar. Está sentindo a perna. O Léo. Jogo parado. Já teve mudanças lá do time do embate. O João Salles muda de novo. O Juninho já entrou. Agora o Vinte e o Cleiton em campo. Vai tentando de todo jeito. O técnico João Salles mudar o jogo. Panorama do jogo. 2x0 seletiva. Romário domina. Romário para cima da marcação. Do Marcelo. A bola acabou tocando por último no Romário. Marcelo na cobrança. O lateral Marcelo. Corta de cabeça Pelé. Joga para fora. Vai cobrar Juninho com a 10. Toma distância ali Juninho. A galera aqui você acompanha ele batendo o lateral no meio da galera. Corta de cabeça Romário. Ela ficou viva na área. Tira Will. Romário completa. Toca de cabeça duas vezes. O Tabata também em campo. 87 no time do seletivo. A bola tocada. Corta de cabeça. Corta de cabeça Rafa. Joga para a lateral. Vai cobrar a Dinayel Junior. Olha o toque. Não vale nada o toque de mão. Segura o goleiro. Não valia mais nada o Wagner Cabral. Viu o toque de mão no meio do caminho. Quase chega a equipe. Do embate o goleiro. Anderson está sentindo. Arena Esportes. O canal dos craques. Vai cobrar. A falta. O goleiro Anderson. 2x0 seletiva. 18 minutos do primeiro tempo. Anderson cobra. Ela cai na entrada da área. Tio Chico tocou atrás. Bala dominou. Detona e sol. Segura o goleiro Márcio. Solta Márcio rapidamente para Tio Chico. Tio Chico domina. Bala na marcação. Tio Chico tocou para Márcio. Tira o goleiro. Ela cai no meio. Rafa toca para Romário. Lá vai Romário. Ele contra Cleiton. Falta do Cleiton. Atropela o Romário. Falta do lado direito. Em favor da equipe do seletiva. Falta vai cobrar. É o Pelé. Camisa número 100. Nome de craque. Pelé. Correu. Bateu cruzado. A bomba na barreira. A bola sobra lá atrás com o Tuín. Tuín fez a finta lá no Jair. Bate para o gol para fora. Bate o goleiro Márcio. Na intermediária. Toca de cabeça de Nael Júnior. Jair não chega. Segura o goleiro Anderson. Com força no braço. Toca a bola para Romário. De primeira toca mal. Cleiton fica com o Tio Chico. O Tio Chico recua para Salgado. Salgado para Juninho. Juninho domina. Marcação ali. Em cima dele é do Iu. Perdeu a bola. Lá vai Pelé. Mano, Moreira e Salgado. Pelé bateu para o gol. Para fora. Meu amigo, não se encontra no jogo. O time do embate. O seletiva vai chegando. E quase marca o terceiro. Lá vem Marcelo. Marcelo para Tio Chico. Tio Chico. Marcação do Rafa. Finta bem o Rafa no meio. Entrega para Cleiton. Cleiton na frente. Jogada para Juninho. Sai bonito agora o time do embate. Juninho tocou para Jair. Puxou. Bateu para o gol. Tira no meio do caminho. A bola bate no Iu. Escanteio para o embate. Agora saiu bem o time do embate. Rapidamente Juninho. Juninho para Jair. Dominou. Bateu. Cruzado. A bola tocou. Não bate e rebate nada. Tirou. Sobrou Juninho. Fiu. Tchou para o meio. Puxa do Anderson com o pé. Salva o time do seletivo de tomar o primeiro gol. Que defesa. Tio Chico pressiona agora para Salgado. Uma defesa. No ângulo de novo do Anderson. Outra defesa. Tio Chico na área. Tirou a defesa. Sobra com Romário. Romário perde a bola. Juninho fica com ela. Juninho toca mal. Juninho. Duas defesaças primeiro. Você é cumprindo o replay em que sequência as defesas? Primeiro. Bola rasteira. Anderson. Depois a bola no ângulo. Deu um tapa para esse escanteio. Enquanto isso pressiona a equipe do embate. Juninho fica com a cobrança do lateral. Entrega a bola para o Tio Chico. Arena Esportes. O canal dos craques. Agradecendo novamente a organização do Hélder Cândido. E o colaborador. Nosso amigo. Camelo do Seguro. Aquele abraço. A bola fica com o Rafa. Tentou dominar. A bola tocou no Rafa. E você perdeu para a lateral. Como o campo são dimensões curtas. São sete na linha e um no gol. Enquanto isso. O jogo está 2 a 0. Uma vantagem boa. Mas não uma vantagem tão significativa. A qualquer momento aí o jogo pode mudar. A bola fica com bala. Por isso que a equipe do seletiva não dorme em campo. O Tabata ficou com ela. A falta. Em cima dele a falta do Cleiton. O embate é de Arthur Lundingri 1. E a equipe do seletiva é o time que está jogando em casa. Estamos aqui em Arthur Lundingri 2. E o seletivo é daqui mesmo. Então são bairros vizinhos. E a rivalidade é grande meu amigo. É o clássico. É o clássico na Arena Caveirão. Isso é clássico. Arena Esportes. Na cobertura. Lateral cobra Rafa. Rafa para Pelé. Pelé domina. Volta a jogada para Rafa. Marcação do tio Chico. Tem calma. O capitão do time. Lá vem Rafa. Segura a bola. De calcanhar. Entrega a bola para Pelé. Pelé. Opa! E traz pernas do tio Chico. E o tio Chico soltou o braço no rosto dele. Que jogada bonita agora do Pelé. Que plástica. Está no chão. Camisa 100. Vai cobrar falta Tabata. A falta do lado esquerdo. Autorizado. Tabata. Concentrado. Joga a bola na área. Corta a defesa. Quem cortou foi o tio Chico. Sobra com o Cleiton. Tem um jogador a menos. O Pelé já está em campo novamente. Demorou demais Cleiton. Aí o Twin fez falta. Evitando o contra-ataque. Falta não. Foi na bola. Jogou para a lateral. Não disse nada. O Davilas em cobrança de falta. A bola fica com o Juninho. Juninho domina. Tentou o drible lá para cima do Romário. Romário desarma. Primeiro lance. Desarma no segundo. Salgado. Chega empate. A bola vai para fora. Arena Esportes. O canal dos craques. Tiro de meta da cobra Anderson. Ela cai lá do lado direito. Romário toca de cabeça. Tabata fica com ela. Vai dar cruzamento. Bate cruzado. A bola exploda no tio Chico. Sai em lateral. Toma distância Tabata. Vai arremessar a bola lá no barulho. Não arremessou. Tentou o voleio. O bala. Arena Esportes. O canal dos craques. Márcio cobra tiro de meta. Entrega a bola para o tio Chico. Tem pressa a equipe do embate. Que é o gol. O primeiro gol para entrar no jogo. Lá vai o tio Chico. Toca a bola para a Jair. Tuim chega na rasa da vontade. Joga a bola para a lateral. Cobrança lateral foi feita. Corta de peito na categoria. O Rafa. Ela sobra. Olha a bala. Que velocidade do bala. Ele tomou a frente do Marcelo. Se não fosse o Salgado. Jogando a bola para a lateral na cobertura. Vai cobrar o time do seletivo. Pelé. Cobrança feita na área. Corta Salgado. Sobra com o Il. Olha o lindo drible. Bate de primeira para fora. Lençol bonito agora. Do Il para cima do Cleiton. Márcio cobra o tiro de meta. Entrega a bola para Juninho. Juninho recebe o passe. Tenta sair da marcação. Entrega a bola no meio para Marcelo. Entregou errado. Na caixa. Rafa. Para Pelé. Daí. Espalma Márcio. Afasta Salgado. Fica a bola atrás. Ainda com o time do embate. Marcelo. Boa jogada para Cleiton. Entrega errado. Ganha a bola. Rafa. Olha. Abriu a zaga. 3 contra 1. Rafa tocou. Vai sair. Agora a bola cara na cara. Vibrou. O que é isso? O golaço. O golaço. O golaço. O golaço. O golaço. Bala. Assina a nota. Decreta, meu amigo. Bala. Que golaço. O Rafa ganhou a bola no meio. Ainda tentaram puxar o Rafa. Aí ele tocou a bola de lado. O bala. Com toda a calma. Toda a tranquilidade. Ele na saída do goleiro. Deixou o goleiro Márcio no chão. Que drible lindo. E com o gol vazio. Faz o terceiro. Num golaço. Na Arena Caveirão. Na marca de 26 minutos. Bala. Bala. Duas vezes. 3 a 0. Para a equipe do Seletiva. Meu amigo. O Seletiva. Vai para cima. A grande final. Abre 3 a 0. Agora a situação do embate é complicada. Olha a Rafa. Ganha a bola de novo. Rafa avança. Rafa. Colocou na frente. Afasta a defesa. Sobra para Romário. Está aberta a zaga. Romário. Tocou no meio para Pelé. Pelé de lado. Tirou a defesa. E vai mudando o técnico. Entrou ali o leque. Entrou o cara. Quero marcar cruzamento. Tentou afasta a twin. O jogo fica bom. Tentou o dominar leque. Afasta Pelé. Bate no Adinael Junior. Ele sai para a lateral. 3 a 0. O jogo fica bom. Fica legal o jogo. Rapaz. Eu vou te contar. Viu. Alessandra Santos. Arena Esportes. Nesse começo do ano. Só golaço. Começamos muito bem. Olha. A reclamação aqui do Wagner Cabral com o Rafa. O Rafa está saindo. Não, ele saiu das quatro linhas. O Rafa entrou lá o camisa 99. O Sorin. Sorin está no time do seletivo. Vai mudando os técnicos. Olha Sorin. Sorin com Romário. Romário. Boa bola também. Campo Diego. Diego atrás para Pelé. Pelé domina para cima da marcação. De letra. Toca para Diego. Diego recebe o passe. Pelé passa. Ele entrega atrás para Tabata. Tabata. Tentou o drible. Fintou bem o primeiro. Tabata. Saiu do segundo. Falta em cima dele. A falta foi do Leque. Só para a gente completar a informação. Que eu já estava com a informação já em curso. O golaço lá na Copa Mário Dantas do jogador da equipe do Levantou Poeira. O Breninho de falta. Tivemos um grande gol ontem. Viu, JJ? O golaço do pé numa lapada no ângulo. E hoje? Que golaço esse do bala, hein? Começando bem. Olha a Tabata. Tira o Chico. Sobra bola com o Jair. Jair na frente. Bom passe. Bom passe para Dodó. Dodó. Eita, Dodó. Na hora que foi chutar. Pegou mal na bola. A bola fica de graça com o Anderson. Anderson segura. Entrega a bola para a Tabata. Tabata sai bem da marcação do Jair. Realmente não se encontra em campo a equipe do embate. O Seletiva com totais domínios do jogo. Teve algumas grandes chances também, sim, o time do embate. Mas no geral, né? O time do Seletiva bem melhor. Pelé ganha a bola. Pelé. No intermediário. Fintor. Que jogadaça. Corta, Leque. Sobra ainda com o Pelé habilidoso. Pelé tem atrás ali para trabalhar com o Diego. Pelé para cima lá do Leque. Fintor. Bateu cruzado para fora. Vai bater tiro de meta. 14 também em campo. O Si, né? Olha aí. Si domina. Si. Para tio Chico. Tio Chico está com ela. Daí, tio Chico. Daí, tio Chico. Daí. Não, tio Chico. Desespero já está grande no time do embate. Tiro de meta. 30 minutos e meio. Estamos pelos acréscimos dos árbitros Wagner Cabral e Dávila Zavelino. Que dupla é essa aqui na Arena Caveirão, hein? Que dupla de arbitragem. FIFA, meu amigo. E os uniformes também bonitos, né? Do árbitro. Pega aí o uniforme aí do árbitro, Jotinha. Dá um close aí. É, rapaz. Lindo o uniforme da dupla de arbitragem, hein? É. É, dupla show de bola. A pita Wagner Cabral aos 31 minutos do primeiro tempo em Serra. O primeiro tempo da 19ª edição do Campeonato do Caveirão. Vitória parcial goleada da equipe do seletiva. 3 a 0. E Alessandra Santos está com ele. Autor de dois gols e um dos gols. Um verdadeiro golaço. Alessandra, você está com bala aí, né, Alessandra? Isso mesmo, Leandro. Eu estou aqui ao lado dele. Bala, camisa número 9 da equipe do seletiva. Ele que marcou dois gols agora nesse primeiro tempo. Bala, bom dia. Você hoje acordou com brilho, né? Brilho nos pés e conseguiu marcar dois gols. Parabéns. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Consegui ajudar a minha equipe com dois gols. E vamos para o segundo tempo fazer mais. Quero fazer mais. Para aumentar a minha artilharia. Muito obrigado. Bala, foi que o professor conversou com vocês ali no pré-jogo. Que o time está bem encaixadinho, né? Ele pediu para a gente dar a vida. Que se a gente não ganha esse jogo hoje, a gente não é detalhe nada. A gente joga o campeonato todo dia. Ganhar todos os jogos e perder a final não é detalhe nada. Então, a gente entrou com o coração na chuteira. E conseguimos sair do primeiro tempo com a vitória. Pronto, Leandro. Eu passo a bola para você. Beleza, Alessandra. Agora você está com mais um atleta que fez o primeiro gol. O Léo, camisa número 8. Vai lá, Alessandra. Isso mesmo, Leandro. Léo, camisa número 8 da equipe do Seletiva. Ele que abriu o placar hoje aqui na Arena Caveirão. Léo, você já abriu o placar aí para o seu time. E o Seletiva está quase com a mão na taça, né? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus aí. Fizemos o campeonato bem, né? Estamos fazendo até agora. E estamos muito positivos nessa final agora, né? Vimos jogando bem, graças a Deus se empenhando. E final não se joga, na final se ganha. E graças a Deus a gente vai para a equipe, a gente está saindo com uma bela vitória aí. E você marcou o gol e ofereceu esse gol a quem, Leandro? A minha namorada aí, que estava pedindo, passando a noite todinha, pedindo um gol. E graças a Deus consegui fazer o gol para ela. Se foi o que aconteceu com o embate agora nesse primeiro tempo, que sofreu três gols, bom dia. Bom dia. O que aconteceu é que a gente entrou para entrar mil. A gente entrou 10x10, 10x10. Tem que entrar mil. Foi dois vacinos que a gente deu ali, os caras fizeram três gols. Mas agora, no segundo tempo, a gente vai entrar para reverter essa partida aí. Tentar levar para os pênaltis. O que é que o professor vai ajustar nessa defesa de si? Não, eu entrei agora, né, para reforçar a defesa agora, para a gente segurar eles aqui, para ir no cão do ataque. Tentar fazer três gols para dar para os pênaltis. Que jogão agora nesse primeiro tempo, mas o embate não está se encontrando dentro de campo, né? Bom dia. Bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus por estar aqui nesse campeonato. A gente entrou em campo focado, né, em questão de conseguir a vitória. Mas, infelizmente, nós tem um vacilo ali, no meio ali, um gol bobo ali que aconteceu. No segundo, nós tomamos o segundo, depois a gente tomou o terceiro, né. Como é que a cabeça seguiu do tempo agora? Manter o foco, mesmo apegada, mesmo da defesação, e conseguir essa vitória, que é importante para a equipe do embate. Vereador, quais são os seus projetos para o futebol de Vázia nesse ano de 2020? É a melhoria para os campos. Inclusive, aqui no próprio Caveirão, nós estamos no próximo campeonato já, para o vigésimo campeonato, que realizaremos ainda em 2020, ele vai estar telado, vai estar com o vestiário. E a gente tentar melhorar, porque Paulista é uma cidade muito pobre em termos da área de esporte. E a gente vem lutando cada dia mais, do poder público, para ver se a gente melhora a situação do futebol de Vázia no nosso município. Tudo pronto, a bola vai rolar no segundo tempo. 3x0 seletiva até o momento. O time do embate tem 30 minutos para reverter. A pita Wagner Cabral, bola rolando. Lá vem o primeiro chute do Sorim, bate na muralha do time do embate. Lateral, vai cobrar a equipe do seletiva. Na cobrança ao Diego. Diego arremessa para Sorim, fez o pivô, tentou a jogada individual. Bom toque do Sorim no meio para Romário, foi travado. A bola fica na zaga, salgado tira, ela ficou viva. Sorim brigou, olha o chute! E aí, gol! Sorim, camisa 99! Ganhou no corpo para o salgado, ela ficou viva no alto. Ela pingou o Sorim, ficou com ela e não perde direito, soltou o rasteiro. 30 segundos, 30 segundos do segundo tempo. O que tinha armado o técnico João Salles, fica complicado mais ainda. 4 a 0 no placar, Sorim é o nome do gol! É, muitas falhas no time do embate na defesa. E aí fica complicado, né? 4 a 0 no placar, Lec, Lec no meio. Toca a bola ali para o Kelson. O Kelson tem uma proteção ali, um curativo no queixo, né? Aí você acompanha aí o Kelson, foi no primeiro tempo. E o Kelson volta para o jogo. Também no jogo, o Rafael, camisa número 6 do time do embate. Ele na cobrança lateral, Rafael arremessa procurando o Adinael Júnior. 3 na marcação em cima do Adinael, hein? É, o seletivo ganha de 4 a 0. E em cima, porque sabe que se vacilar o cachimbo cai. Vai cobrar lateral, bola na área, passa por todo mundo! A bola ainda tocou no iu! Escanteio para a equipe do embate. 4 a 0 no placar. Tá passando até agora o trato por cima, o time do seletivo. Mas tem muita bola para rolar. Vai cobrar escanteio o time do embate. Rafael, Rafael não, quem tá ali é o camisa número 8 na cobrança. Bola arrasteira! O chute do Leque, pediram um pênalti. Sobre ainda com ele. Chute para o gol! Rafa estica a perna e joga a bola para a lateral. Na cobrança do Rafa. Raça ali, aí, né? Raça, camisa número 8. O Rafa é o 7 do time do seletivo. Raça na cobrança do lateral. Vai arremessar a bola lá no barulho. Levantamento, salgado, tocou de cabeça, pra fora. Aí cobra tiro de metal, goleirão. Anderson coloca a bola na frente, toca de cabeça, tabata. Ela sobra com o Rafael. Rafael para o jogador do 17. É o Leque antecipou a jogada. O Twin joga a bola para a lateral. Vai cobrança do lateral, feita para a Raça. Raça toca a bola para a Adnael Júnior. Protegeu, por baixo, Twin. Lateral novamente em favor do equipe do embate. Vai Raça, tentando de todo jeito o golzinho. Raça, bola na área para a Salgado. Tocou de cabeça, ela fica viva. Rafa ganha a jogada do Adnael. Sai jogando o Rafa. Boa jogada no meio, tocou errado. Fica a bola na zaga. Se recebe, se para o Rafael. Rafael de primeira, boa. Jogada de Rafael, abre para a Kelson. Kelson pisa na bola, ele encontra a Rafa. Toca a bola para o Leque. Leque recebe o passe. Tentou jogar de dual, ganhou. Diego na marcação. A bola por último, tocou no jogador da equipe do seletivo. Lateral para o time do embate. Leque, bola na área. Tira de cabeça a defesa. Quem tirou foi o Twin. Ela sobra lá atrás com o Si. Si vacilou. Sorin ganha a bola do Si. Aí se atrapalhou o Sorin. Fica a bola com o time do embate. Recebe Raça. Raça ali no corredor central. Abertura feita na esquerda para o Rafael. Pisa na bola, domina a Rafael, ela vai quicando. Tem dificuldades. Ainda está com ela, tentou fazer o giro. Diego na marcação. Vai se atrapalhando lá o jogador. Rafa, a bola acabou saindo em lateral para o time do seletivo. Cobrança vai ser feita pelo Rafa. O capitão do time do seletivo. Vai, Rafa. Cobra lateral. Tira de cabeça a Rafael. Rafa para a Rafael. Ela sobra com o leque. Leque na frente para a Adinael Júnior. Proteção do Twin. É só lateral para o seletivo. Quem bate lateral é o Tabata. Tabata entrega para Romário. Faz a proteção Romário. Domina. Adinael na marcação. Adinael rouba a bola do Romário. Domina Adinael Júnior. Dois na marcação. Toca atrás. Boa jogada para a Kelson. Kelson no meio para Salgado. O zagueiro vai se aventurando para a Rafael. Rafael, tentou jogar dentro do céu. Foi desarmado pelo Rafa. Sobra com o Sorin. Sorin para a Rafa. Ganhou no pé de ferro do Si. Travado. Ela fica atrás. Salgado vai tentar dominar. Salgado. E Rafa. Rafa ganha a bola do Salgado. Pé da bandeira de escanteio. Confusão ali feita. A bola é do time do seletivo. O técnico Totite, né? Eu achei uma estratégia esperta. Porque os dois zagueiros do time do embate são fortes, grandalhões. O Si e o Salgado, né? Aí o que fez o Totite? Colocou o Sorin, que também tem um porte físico avantajado e brigou e ganhou e fez o gol, né? É, tá aí. Esperto lá o Totite. Bola fica lá com o Romário. Tentou jogar de individual. Perde a bola. Kelson ficou com ela no campo defensivo. Kelson, boa. Jogada para a Dinael Júnior. Dois contra dois. Tem Lec no meio passando bola aqui. Tinha o Raça aberto. Ele demorou. E ainda ganhou a falta do Rio. Tá caído a Dinael Júnior. Vai Salgado. Autorizado. Correu o Salgado. Bateu para o gol. Na barreira. Ela sobra atrás com o próprio Salgado. Salgado e Romário. Fez a finta bonita. Entrega atrás para Rafael. Rafael no meio. Boa jogada. Passou. Olha o toque do Raça. Boba Lec. Dominou Lec. Cruzamento muito alto para o Dinael Júnior. É só tiro de meta. E agora você... O Jotinha vai pegar ali a galera lá em cima no morro. Acompanhando o jogo aqui na Arena Caveirão. Tá lá. Todo mundo assistindo. Ali tem uma imagem muito privilegiada, galera. Acompanhando do alto aqui na Arena Caveirão. É o futebol de Vázia. O futebol que tem vez aqui no canal dos craques Arena Esportes. Show de cobertura. Com a qualidade de som e imagem para vocês. Internautas. Agradecendo novamente aos internautas de todo o Brasil e mundo. Acompanhando os jogos do nosso canal. A galera do Rio, de São Paulo, Minas Gerais. A galera de Alagoas, de Belém do Pará. Um abraço a todos. E as demais localidades também. Brasília tem a galera de Ceilândia acompanhando a gente. Um abraço a todos. Falta ali no meio do caminho. Vai cobrar a equipe da seletiva. E aqui também o camarote, né? Olha lá. No pé de árvore ali. O garoto ali acompanhando o jogo. Outro ali. Na raiz ali. Acompanhando o jogo aqui na Arena Caveirão. Todo mundo ligado. 4x0 seletiva. Vence até agora uma vitória incontestável. Tenta reagir e não consegue a equipe do embate. A falta da intermediária. Parece que vai o Twin, hein? Zagueiro Twin. Toma a distância. Correu. Bateu para o gol. Isolou. Essa foi no cemitério, hein? É, rapaz. Foi no cemitério porque o campo fica localizado aqui atrás. Olha lá. Sorim roubou a bola. Bate para o gol. Explode no Salgado. A bola sobra com o Sorim. Salgado vacilou para Romário. E ó, a bola foi desviada no C. Vai para esse canteio. Porque o campo fica atrás, né? Como eu já disse no primeiro tempo, fica atrás do muro do cemitério. Campo Santo São José. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar realmente por quê, né? A galera quer ver se realmente está aqui atrás. Está sim. Daqui a pouco a gente pega as imagens. Cruzamento, tirou a defesa. Ela sobra com o Raça. Raça para Leque. Romário chega primeiro e ganha a bola. Romário entrega a bola no meio para Diego. Diego para Romário. Romário atrás. Trabalha para Will. Will no meio para Rafa. Rafa volta a jogada para Tabata. Mas primeiro na jogada quem chegou foi o Will. O Will toca de lado para o Twin. Twin para Rafa de lado. O capitão vai tocando bola. Vai triangulando. Vai tabelando. Vai trabalhando a bola. O time do seletivo. Lá vai Twin para Diego. Diego recebe o passe. Marcação em cima dele é do Kelson. Falta em cima dele. Está no chão sentindo o jogador da equipe do seletivo. Olha aí agora a imagem aí. Você vê aí o muro. Tem uma parte que está quebrada. E você vê aí o cemitério. Campo Santo São José. Estamos aqui de verdade. Viu internautas? Estamos aqui no campo do Caveirão. Aí você já sabe por que é o Caveirão. Lateral ou é falta? O Wagner Cabral aponta falta para o time do seletivo. Bate e falta o time do seletivo. Avança a Tabata. Leque chega. Rouba a bola dele. Sobra com o Rafael. Rafael dá um break. Entrega errado. Diego fica com ela para Romário. Mata na caixa. Faz o giro. Romário habilidoso. Rafa no pé de ferro. Ganha a bola. A bola tocada. No Tabata é lateral. Lateral já cobra. Foi desarmado. O jogador da equipe do seletivo. Mas a bola acabou saindo em lateral. Último a tocar foi o Rassa. 11 minutos e meio. 4 a 0. Vence o jogo. Cobra lateral Tabata. Tabata para Rafa. Rafa para Tabata. De primeira. Kelson corta. Ainda sobra com o Diego. Diego para Tabata. Tabelinha pela direita. Se chega para acabar o barato lá do Tabata. Lateral. Posse de bola para o time do seletivo. Diego recebe o passe. Se lendo de fundo. Fintou. Bateu cruzado. A bola toca no si. Sai na. Pela lateral do lado esquerdo. Décima nona edição do campeonato do Caveirão. Estamos aqui em Arthur Lundingrin 2. Paulista Pernambuco. Para mais um jogo no canal dos craques. O time do seletivo aqui mesmo de Arthur Lundingrin 2. Contra a equipe do embate que é do bairro vizinho. Arthur Lundingrin 1. E até agora está dando o time da casa 4 a 0. Praticamente os dois são daqui. Mas como o campo fica em Arthur Lundingrin 2. O time da casa se torna o seletivo. Olha a confusão lá. Formada. É o Twin com o Si. O Will também chega. Olha o barulho formado. É a final. E a Arena Esportes na grande cobertura. Se na final não tiver uma pequena confusão. Não é final. Sempre tem que ter alguma desavença. O técnico é Totinha o nome dele. Mas ele gosta de ser chamado Totite. É rapaz. Alusão ao técnico da seleção brasileira o Tite. O Totite vencendo por 4 a 0. Moral do Totite. E o Dávila Avelino. Arbitragem. A gente fica... Claro que a gente como imprensa tem que ter todo o cuidado do mundo. Mas a qualidade do Dávila Avelino e do Wagner Cabral é incontestável. Muita qualidade. Muita experiência. Muita tranquilidade para conduzir o jogo. E eles ali já contornaram a situação. Vai cobrar a lateral o time do seletivo. É Diego. Bola na área para Sorim. A bola tocada fica viva. Falta de ataque. Marca o árbitro Dávila Avelino. E está no chão lá o jogador Sorim. Está sentindo o autor do quarto gol. Arena Esportes. Porque se é craque está na tela do Arena. Já bate falta a equipe do embate. Perdeu na sequência. Recuperada. Aí demorou o Salgado. Desarma a bola Romário. Fica com o Salgado. Salgado entrega a bola para Adnael Júnior. Tentou a jogada individual. Lateral ganha o embate. Adnael Júnior na cobrança. No meio para Juninho. Juninho recebe. Trava o Will. A bola sobra com Romário. Romário entrega no meio para Tabata. Tabata. Adianta a jogada. Aí toca atrás para Rafa. Rafa no meio. Na frente corta-se. Sobra com o Kelson. Daí. Kelson. Daí. Kelson. Pegou mal na bola. Nada dá certo para o embate. Camisa 22 do time do seletivo em campo. É o Zéu. O Zéu está em campo. Bola na entrada da área. Tira a zaga. Sobra ainda com o Romário. Romário fez a proteção para cima do Juninho. Kelson chegou. E pau no jogador Romário. Falta do Kelson. Vai cobrar falta. Tabata. Lado direito. Vem bola na área. Está todo mundo lá. Na área. Cruzamento. Feito. O goleiro deu um tapa na bola. Sobrou para fora. O goleiro Márcio tocou. Estava na jogada lá. O Zéu e o Iu. Eu nem sei quem tocou nessa bola. Os dois foram na jogada. E a bola se perdeu para a linha de fundo. É só tiro de meta. Bate. Tiro de meta. O time do embate. Perde a bola ali. Lá vai Tabata. Juninho recupera. Fez a finta lá para cima do Zéu. Entrega para Salgado. Salgado. Lançamento na frente. Corta a Rafa. Vai sobrar com o Kelson. Kelson e Zéu. Zéu toca. Fica no chão. Sobra com o Kelson. Kelson atrai para Si. Si recebe. Volta a jogada para Kelson. Kelson é apertado. É marcado. Aí encontra a brecha. Entrega para Juninho. Juninho na devolução. Foi tocado pelo jogador do time do seletivo. A bola é lateral. Vai cobrar o jogador Kelson. Kelson para Adinael Júnior. No meio. Bola o Júnior vai. Furou. Juninho. Nada dá certo. Nada dá certo para o time do embate. Juninho tinha tudo para fazer o gol. Ia meter uma bomba para o gol. Furou. Mostela para ele. Sobra com Romário. Romário entrega a bola para Rafa. Lá vem o time do seletivo. Rafa ganhou no pé de ferro. Sobra na frente e se arrebenta. Sobra o cara. A cara de Nael dominou. Chega Will na recuperação. É. Está difícil ver para o time do embate. Está difícil. 17 minutos. E o time tenta e não faz o seu gol. Rafa na frente. Will corta. Sobra com Lec. Lec domina. A bola no meio para Kelson. Kelson volta. Jogada para Salgado. Salgado na esquerda. Abertura feita para a Dinael. Para cima do Diego. Linha de fundo. Lá vem a Dinael Júnior. Will na marcação. Joga para o escanteio. O jogo é bom, né? Apesar do 4 a 0, o time do embate tenta. Agora o time do embate falha na defesa. E não consegue marcar o seu golzinho para tentar preocupar um pouco o time do seletivo. Está complicada a situação. Cruzamento feito. Na entrada da área raça. Toca de cabeça. Dá um tapa na bola para garantir Anderson. Escanteio para a equipe do embate. Organização do Hélder Cândido. Colaborador Camelo do Seguro. Olha o cruzamento rasteiro. Raça de primeira. Anderson salva mais uma vez. E o Raça fica desesperado. A bola não entra. Ia ser um golaço que a jogada foi ensaiada. Escanteio mais uma vez para a equipe do embate. Que martela. Martela atrás do primeiro gol e não consegue. Raça para Juninho. Juninho para a esquerda. Individual. Passou do Tabata. Tentou o cruzamento. Bate no Diego. Sobra com Pelé. Pelé na frente. Lançamento. Tentou a bola para Zeu. Na caixa. Se deixa para Salgado. Salgado para Leque. Leque para Salgado. Chega Pelé. Tira. Tentou. Tentou chutar para frente. Quase faz o golaço. Tentou. Chutou. E quase que encobriu o goleiro Márcio. A sorte que a bola foi para fora. Lá vem Kelson. Kelson recebe. Lado direito. Levanta a cabeça Kelson. Marcação em cima dele é do Zeu. Aperta Zeu. Kelson fica com dificuldade de sair da marcação do Zeu. A bola bate no Zeu. Lateral. É rapaz. Tivemos até internauta falando com a gente Jota. Lá dos Estados Unidos. É a galera acompanhando. Acompanhando. O Arena Esportes. O canal dos craques. A bola fica com Rafa. Rafa domina. Corredor central. Falta do Juninho. É falta para o time do seletivo no corredor central. Tabata. Concentrado. Faz algum gesto lá o Tabata. Correu. Bateu. Bola desviada no meio do caminho. Ela bateu no salgado e vai para esse canteio. Posse de bola para o time do seletivo. Na marca de 20 minutos e meio. 20 minutos e meio segundo o tempo do jogo. O tempo passa e o time do embate não consegue o seu gol. Se aproxima do título o time do seletivo. Daqui a pouco a gente passa o artilheiro da competição. O artilheiro da competição é do time do Real Madrid. Daqui a pouco a gente fala o nome dele. Vai cobrar Tabata. Escanteio. Demora um pouco. Cruzamento rasteiro. Corta-se. Ela cai no campo de ataque. Vai tentar pegar Jair. E Rafa tira de cabeça. Sobra com o Pelé. Daí Pelé. Bateu para o gol. Para longe. O artilheiro do campeonato é o Alisson Souza do Real Madrid. Ele é conhecido, viu Jota? O Ninho Cara de Telha. Cara de Telha, meu amigo. É demais. É um barato. Esses apelidos do futebol de várzea, né? Cara de Telha é o artilheiro do Real Madrid com 9 gols. É, meu amigo. Imagina o cara de Telha. Um abraço ao artilheiro do Real Madrid. Porque o... Olha lá um momentinho só. Na área. Anderson tira de soco. Sobrou. Jair de costas. Tentou fazer a bicicleta. Não conseguiu. Segura o goleiro Anderson. Porque os artilheiros do jogo aqui, do time do seletivo ao Romário, não balançou as redes hoje. E nem o Jair, né? Eles têm 5 gols. Então fica complicado. 4 para empatar. Já estamos aí a 22 minutos. 8 para acabar. E o Cara de Telha vai se sagrar o artilheiro. Olha a bola lá. Pelé domina. Marcelo chega e ganha a bola do Pelé e joga a bola para a lateral. A cobra lateral tentou a jogada individual. Lauzeu. A bola espirrada sobra com o goleiro. Márcio. Márcio solta a bola para a Kelson. Kelson entrega a bola para a Adinael Júnior. No bate e rebate. A bola bateu por último no Adinael Júnior. É lateral em favor da equipe do seletivo. Mudança no gol lá, hein, Jota? Está entrando, está entrando o Nitinho, Nitinho, camisa 77. O goleiro Nitinho no lugar do Anderson. Camisa número 77. Na marca de 23 minutos. O placar relativamente, é só se for um milagre, né? Realmente o placar muito elástico. E fica difícil para o embate. Aí o goleiro Nitinho vem para o jogo. Lá vai Léo. Léo para Tabata. Tabata no meio. Zéu ganha a bola. Pode bater para o gol. Zéu para cima da marcação do Si. Atrás. Trabalha. Bola tocada. Passou do Léo. E ela vai sobrando ali na defesa. Marcelo fica com ela. Marcelo na frente. Boa grata para a Adinael Júnior. A Adinael Júnior. Bolão para a Kelson na esquerda. Dominou Kelson. Marcação do Tabata. Puxou a linha de fundo. O Tabata fecha a porta e ganha. Tabata fica com ela. Kelson na marcação. Aí o Kelson recupera. A bola vai na linha de fundo. Fica a brigada. Kelson ganhou. Afasta o Will. O Pelé não gostou não do Tabata. O Tabata acabou brincando ali na frente. Querendo a jogada individual para cima do Kelson. Tentou a recuperação. Em campo. Camisa 15. Josias. Ele ficou no chão. Sobra a bola com o Pelé. Pelé. Passou do Marcelo. Que categoria. Pelé joga muito. Pelé com ela domina. Faz o giro. Entrega a bola para a Rafa. Trabalha. Vai tocando bola. Bota a bola no chão. Pede tranquilidade à sua equipe. O time do seletivo. 4 a 0. Se aproxima do título. Vai tocando bola. A Dinael toca por último. É tiro de meta para o time do seletivo. Um abraço a todos da equipe do Arena Esportes. A cidade do Paulista. Região Metropolitana do Recife. Mais precisamente aos bairros aqui. Representados pelas equipes. Arthur Lundingri. 1 e 2. Um abraço a todos do Arena Esportes. Com o maior prazer fazendo mais uma vez o campeonato do Caveirão. A sua décima nona edição. Com a organização do Helder Cândido. E o colaborador Camelo do Seguro. Um abraço a todos. Vai cobrar falta o Will. Camisa número 4. Toma distância, hein? Vai direta para o gol. O Will 3 na barreira. Correu o Will. Bateu! Spalma, Márcio! Boa defesa! A bola acabou tomando uma curva. Ventando muito aqui na Arena Caveirão. Quase sai o quinto. Vai cobrar esse canteio o Léo. O Léo Love, hein? Cruzamento. Tentou a cabeçada o Will. Ela foi para a lateral. O Léo Love que na hora do gol recebeu, rapaz. Da namorada, um abraço, um beijo. E dedicou o gol para ela. Você acompanhou ali na entrevista com a Alessandra Santos. É um barato. É bom demais o futebol de Várzea. O futebol raiz. Tudo começa aqui, né, Jota? No campo de areia, no campo de barro. A garotada tem aquela dificuldade. E aí tentando almejar um futuro melhor. A bola sobra na frente com o Pelé. Saiu na cara do gol. O goleiro Márcio tem que sair fora da área e tira. Coloca para a lateral. 26 minutos do segundo tempo. O seletivo vai conquistando o título da 19ª edição do campeonato do Caveirão. Lá vai Pelé, fez a proteção. Falta do Josias. Josias agora fez o ipum no jogador Pelé. E você escuta aí ao fundo a batucada da torcida do seletiva, hein? Bem pertinho ali onde vai cobrar falta o Tabata, né? A galera animada, a galera alegre do seletiva. O árbitro vai estar com o vermelho na mão, né? O árbitro Dávila Zavelino. Levanta o cartão vermelho para algum jogador do time do seletiva, né? É. Parece que foi o Twin. É o Twin, né? O Twin já está fora de campo e está bebendo já, meu amigo. Está lá tomando rumo ao Twin. É, rapaz. O Twin está lá já comemorando. É um barato. Olha o Pelé para longe. Areia Esportes, o canal dos craques. É um barato, cara. É bom demais o futebol de vaso, hein? Aí eu digo aquela frase, né, Jotinha? Futebol de vaso e a sua linda! É, rapaz. Futebol de vaso é bom demais. JJ gosta, né? Nosso amigo JJ Silva. Ontem estávamos ao lado do outro seletiva, Luiz Carlos. Tem o Fábio Pereira, o Rafael Rocha. É a equipe das imagens do Areia Esportes levando o melhor para você. E o James Alcides. Um abraço, meu querido James Alcides. O editor do Areia Esportes. Olha o chute para fora! O Márcio já tocou na bola! Ia ser um golaço do bala, hein? Quase o terceiro gol dele. Ia ser o hat-trick no jogo. Vai cobrar escanteio o time do seletivo. Bola na área. Márcio tira, sobra com o Rafa. Bate de fora da área! A bola bate na mão do Kelson. É falta! 28 minutos e meio. 28 minutos e meio. Tem falta o time do seletivo. Vai cobrar falta. É Pelé e Rafa na bola, hein? Três na barreira. Pelé ou Rafa? Autorizado. Vai Pelé. Bateu para o gol na barreira. Sobeu para ele de novo. Bate na defesa. Escanteio. Vai cobrar escanteio o time do seletivo. 30! Estamos pelos acréscimos dos árbitros. Dávila Zavelino e Wagner Cabral. Vai acabar o jogo. O seletivo vai levantar o título. Com dois gols de bala. Um de Léo e um de Sorim. Vai bater falta lá o time. Árbitro! Árbitro Wagner Cabral! A décima nona edição do campeonato do Cabeirão tem dono. É o seletivo aqui mesmo de Artun Lundingrin 2. Campeão a vitória incontestável. 4 a 0. Eu fico por aqui agradecendo primeiramente a Deus e a equipe do Arena Esportes. Ao organizador Helder Cândido e ao colaborador Camelo do Seguro. Um abraço pela confiança no nosso trabalho do Arena Esportes. Valeu internautas. Agora você fica com ela, Alessandra Santos, que está aí com o Sorim, o jogador que fechou a conta do título 4 a 0. Agora a festa é com você, Alessandra. E o Sorim aí do seu lado? Exatamente, Leandro. Muito obrigado. Obrigado a todos os internautas que acompanharam esse jogão. Eu estou aqui ao lado dele. Sorim, ele que marcou o último gol da equipe do seletiva. Sorim e a emoção de marcar o último gol e sair daqui hoje campeão. Parabéns pelo título. Mais uma vez, bom dia. Primeiramente, agradecer a ele lá em cima. Agradecer a Deus pelo título. E dizer que somos campeões e merecemos dentro de campo. Fora de campo, ninguém joga. Dentro de campo é que mostra futebol. E o futebol de Vazia tem muito valor. Isso é que vale. Campeão! É campeão! Niltinho, você entrou agora já no finalzinho do segundo tempo. Mas valeu, né? Valeu pelo título. Parabéns e bom dia. Bom dia, muito obrigado, né? É um prazer enorme você estar aqui fazendo essa cobertura. Junto nessa grande final. E foi bom, né? A gente sabe que o nosso time teve a capacidade. A gente batalhou tanto para chegar nessa final e rachar esse título. E graças a Deus a gente foi consagrado e o seletivo foi campeão. Graças a Deus. O time do seletivo hoje entrou bem fechadinho, né? Foi, a gente entrou fechado, todo mundo entrou focado. Tanto que a gente falou tanto durante a semana sobre esse grande jogo. E esse título vai merecido para o nosso amigo e companheiro Rafa, que é o dono do time. Ele merece tudo isso e a gente hoje honrou tudo isso para ele. Honrando o título. Você hoje foi o cara que fechou o gol da seletiva, né? Parabéns pelo título, mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer, primeiramente, a Deus, né? Seguramente, essa equipe maravilhosa que fez por onde a gente chegou até nessa final e representar a comunidade da gente, onde a gente veio e sair com o título, graças a Deus. Pelezinho, que jogão de bola. Você entrou em campo, conseguiu organizar os espaços e sair daqui hoje campeão, né? Parabéns pelo título e bom dia. É, muito obrigado. A gente começou um pouco dormindo, mas conseguimos acertar o espaço e, consequentemente, conseguimos fazer o gol e sair vitorioso. Hoje não passou nada, né, Pelezinho? Verdade. Meu time estava bem concentrado, estava forte lá atrás, não estava bem fechado e conseguimos marcar o gol. Quatro, na verdade, né? Foi cinco, não lembro. Sei que a gente saiu vitorioso e, consequentemente, campeão. Pelezinho, e esse número cem aí dessa camisa? É, hoje eu estou completando cem jogos pelo time e, por incrível que pareça, a gente foi campeão, né? Rafa, que jogão de bola. Seu time impôs um ritmo de jogo e hoje sai daqui campeão, né? Parabéns pelo título e boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus por tudo. Ele abençoou a gente aqui nesse belíssimo campeonato que o nosso vereador, Camilo de Seguro, que foi um cara competente, mostrou capacidade de organizar esse belíssimo campeonato aqui. É um cara, para mim, que eu tiro o chapéu, está de parabéns e tem todo o meu apoio. Ô, Rafa, qual o segredo do sucesso do time do Seletiva? Rapaz, muita dedicação, muita vontade. A gente não desistiu nunca, em nenhum momento. Tem umas pessoas que estavam contra a gente, mas felizmente, aquele lá de cima não dorme e hoje nos abençoou. Vereador, qual é a mensagem que você deixa para todas as equipes participantes? Parabenizar, primeiramente, a todas as equipes. Foram 16 equipes que participaram do campeonato. Tinha que sair uma vencedora, no caso, foi o Seletiva. Queria deixar aqui o meu agradecimento e parabenizar toda ela. E dizer que ainda esse ano, nós estamos fazendo o vigésimo campeonato. 2020, 20 campeonatos de Cabeirão. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Sempre eu indico o Arena, não é a primeira vez, sempre todos os eventos. Eu digo a todos os esportistas, do futebol de base, que o Arena dá cobertura em todos os lugares onde ele é chamado. E por isso que a gente convida, que o Arena é o melhor e o Arena está dando cobertura em todos os campeonatos de base do estado de Pernambuco, não só do Paulista. Você é craque, está na tela do Arena. A gente vai ficar falando que é o dono do... O... 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 O...